Fala rapaziada beleza? Esse videozinho de hoje que eu vou estar soltando pra vocês aqui é um trampo que eu fiz de duas sessões galera, uma cobertura e vou estar juntando os dois no timelapse aqui pra poder vocês verem, beleza? Já faz um tempinho que eu fiz ele, acabei esquecendo aqui no desktop do computador e não postei, mas aí eu vou descer hoje pra vocês, no caso vocês já estão aí assistindo demorou? É nóis! Se você ainda não é inscrito, se inscreve e marca o sininho pra receber notificação quando sair vídeo novo, hein? Bora pro vídeo, solta a vinha e tá! Pronto galerinha, eu coloquei o decalque no local já vocês verem aí, a tatuagem tá bem escura vai ser uma missão, aquela lá, bem boa de fazer trabalhosa, mas que vai valer a pena no final, né? Como sempre, vocês vão acompanhar aí o processo então mete logo o dedo no like aí se tu ainda não meteu vamos embora pro vídeo Música 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 Música